Nem atletas campeãs brasileiras no ciclismo escapam de presenciar ou sofrer acidentes sobre duas rodas. Eu fiquei 28 dias internado no hospital dos acidentados, então fiquei em 2013 28 dias, sendo 6 na UTI. Eu trinquei duas vértebras da coluna, perfurei meu pulmão e quebrei uma costela, então fiquei muito grave. As irmãs Fernandes, representantes goianas em circuitos mundiais, contam que esses acidentes acontecem durante o treinamento para as provas. E que mesmo com toda a cautela que elas têm, acabam tendo que lidar com a imprudência de alguns motoristas. A gente procura as rodovias bem mais tranquilas, mas a falta de cultura do brasileiro, eu direi, então independente se tem trânsito ou se ela é tranquila ou se não é, ele faz questão de te tirar um fino, te jogar fora da pista ou até mesmo passar por cima de você. De janeiro a abril deste ano, o corpo de bombeiros socorreu 829 ciclistas vítimas de acidentes de trânsito em todo o estado de Goiás. Esse número é 12% maior do que o registrado no mesmo período de 2020 e 2021. Em Goiânia, um ciclista morreu depois de ser atropelado por um caminhão no setor Pedro Ludovico. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. Ouvindo testemunhas no local, elas teriam informado que a bicicleta teria apresentado uma falha no sistema de freios. Entretanto, essa informação vai poder ser checada pela perícia que teve no local. Porque nós precisamos definir se esse ciclista perdeu o controle da direção, caiu na pista e o caminhão passou sobre o corpo dele, ou se foi ao contrário, ele colidiu lateralmente contra o caminhão e só assim caiu na pista. Só este ano, a delegacia que investiga crimes de trânsito registrou cinco mortes de ciclistas aqui na capital. A delegada atribui os casos à falta de cuidado do motorista e o estresse dos condutores no trânsito. Acreditávamos que com a pandemia a gente haveria um número menor de acidentes. Entretanto, esse número disparou, inclusive com relação aos ciclistas também, que era um número baixo, e agora aos motociclistas. Nós acreditamos que o número maior de pessoas na via, inclusive utilizando desses veículos para o trabalho, fez com que esses números aumentassem. Em um momento em que o combustível está tão caro e que a bandeira pelo meio ambiente está mais em evidência do que nunca, a bike seria uma ótima alternativa para transitar na cidade, né? Mas muita gente tem medo. Muita gente deixa de ir trabalhar com a bike, olha o preço que está, a gasolina, o álcool, poderia estar indo treinando e voltando, em vez de estar pagando a academia, se enfiando dentro de um ambiente fechado. A Janildes dá dicas para quem ama pedalar. Em primeiro lugar, você tem que andar no trânsito na defensiva, sempre na defensiva, assim você vai estar evitando um monte de acidentes.